Olá pessoal, essa aqui é a nossa aula de número 157. Na realidade, não é uma videoaula, é uma demonstração do novo SOLIDWORKS 2016. Coisa simples, só para vocês verem algumas novidades aqui dele. Eu só vou mostrar alguma coisinha simples, para vocês verem que muita coisa veio para melhorar para a gente. Aqui é a interface dele, uma interface mais chamativa, mais interessante. E agora a hora que a gente passar, olha aqui o quadro de abertura mudou, mudou o design, né? Claro, vamos aqui, na opção peça, vamos dar ok. Olha aqui, a área de trabalho também foi mais... trabalharam com cores nela, tudo. Eu vou ampliar aqui os botões para vocês verem melhor. Tamanho médio. Pôr em recursos, olha lá, esboço. Nada, nada demais, foi só mesmo um trabalho na área gráfica. Vai ficar mais... com design mais bonito. E realmente ficou. Então, as videoaulas daqui para adiante, eu vou estar usando o SOLIDWORKS 2016. Então, vamos lá, fazer um exemplo aqui, de um novo recurso dele aqui. Então, vamos lá. Aí, os planos, vocês estão vendo aqui, né? Front, top, raised, frente, por cima e lateral, direita. Então, vamos aqui pegar o plano frontal. Vamos colocar aqui na vista frontal. Isso aqui não é uma videoaula, tá? É uma demonstração. Então, não se apegue quanto a isso, que é só mesmo para vocês estarem dando uma olhada. Tanto que eu não vou nem, apesar do hábito, eu não vou ficar no passo a passo, tá? Isso aqui eu estou fazendo como se fosse um desenho mesmo para eu praticar aqui. 200, plano médio. Eu estou construindo essa peça. Eu até pensei em deixar ela já pronta, né? Para mostrar para vocês, mas também fazendo assim fica melhor, né? Para não perder o conceito do vídeo mesmo. Vocês perceberam, esboço selecionado, cota automática. Vamos pôr aqui na vista isométrica. Vamos cortar essa peça. Esse furo, aliás, eu fiz de outro jeito, né? Vocês viram que eu comecei pela lateral da peça. Se vocês tivessem feito da maneira que nós estamos acostumados no vídeo, não precisaria estar fazendo isso. Só que eu optei pelo frontal, então. Agora eu vou filetar aqui essas laterais. Depois eu ajusto o valor. Deixa eu ajustar agora aqui. Deixa eu ver 20. 20 está bom. 20 está bom. Vou colocar também um raio aqui, ó. Porque eu vou pôr 10. Então, essa situação já permite eu mostrar uma das novas funções do SOLID 2016. Então, vamos lá. Essa superfície, nas versões anteriores, eu jamais teria como ter essa superfície planificada. Por exemplo, eu quero fazer um estudo dessa superfície planificada. Só dela. Eu não quero mais nada. Agora nós conseguimos fazer isso. Nós temos um recurso para planificação de superfície. Está vendo? Ele pede para você selecionar o que você vai querer planificar. Vocês observaram que tinha um filete ali. Então, eu estou selecionando o que eu quero. O que eu quero planificar. Vou dar um ponto aqui para ele. E aguardar estar planificada a lateral. A face que eu selecionei. Ok? Agora, se eu vier aqui e ir acrescentando outras partes. Ele vai também acrescentar as outras partes. Só que aí já não é... Está vendo? Ele já vai abrindo. Ele está planificando essa área toda. Aqui na realidade... Olha lá. Já fechou. Material fechado. Eu quero só mesmo que vocês vejam essa parte aqui para não ficar... Então, vamos lá. Planificar. Agora, se eu der só esse ponto aqui. Está vendo? Ele planificou e deixou ela em cima da área onde ela está. Então, eu vou pegar aqui. Também. Para ficar melhor. Vou tirar esse ponto aqui. E vou dar esse vértice aqui para ela ficar em pé. Ou alinha tanto faz. Olha lá. Está aí. Planificada a nossa superfície. Vamos dar uma olhadinha agora. No outro exemplo. Muito bom. Muito bom. Que veio nessa nova versão. É uma coisa que inclusive eu já fiz videoaulas a respeito. Que muita gente realmente reclamava desse sistema no Solidworks. A nível de representação. E o trabalho que daria para fazer esse tipo de coisa. Então, as pessoas reclamavam. Hoje, resolveu muito, ajudou muito a gente. Esse recurso que eu vou estar mostrando para vocês agora. Como eu disse, é só uma demonstração. Então, eu estou fazendo um desenho simples aqui para vocês. Não precisam nem pensar em seguir nada aqui. Porque é só um exemplo realmente. Construindo um perfilzinho aqui. Só para ficar uma coisa mais certinha. Opa. Espera aí. 20 aqui. 4 aqui. E, vamos ver agora, ele vai. Está ok, então. Então, agora vamos colocar isso aqui em isométrico. Vamos estar dando uma olhada aqui. No que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos usar o ressalto mesmo. O eixo aqui. Fechou. Então, qual que era o nosso grande problema nas representações de desenho? Vamos supor que fosse um parafuso ou algo parecido. E a gente tinha que fazer todo aquele sistema de ressalto base-varrido. Criar uma geometria para poder representar uma rosca. Então, acabou isso. Hoje nós temos uma ferramenta que foi pedido para eles fazerem realmente. Para poder estar facilitando o trabalho da gente. Olha lá. Ferramenta rosca. Então, aqui. Pede a aresta do cilindro. Vamos estar dando essa aresta aqui. As configurações. Eu vou ter que ajustar, porque estava para uma peça grande. Então, eu vou estar pondo aqui 20. E aqui você vai aumentando. Até você chegar na dimensão que você quer. No meu caso, eu vou deixar aqui. Ainda tenho que configurar aqui para baixo. Vamos escolher aqui. Vou deixar métrica mesmo. A rosca. Eu vou colocar uma... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou colocar aqui uma M14 por 1,5. Então, vamos lá. Observando os detalhes aqui. Pronto. Isso aqui é só para eu tirar uma dúvida minha. Agora, eu vou estar diminuindo aqui esse comprimento. Vamos ajustar ele direitinho. Pronto. Quais são os detalhes que a gente tem que atentar aqui? Que é o diâmetro desse desenho que nós estamos fazendo da rosca. O diâmetro. Olha lá. Estão vendo aqui, né? Então, isso aqui a gente pode também controlar manualmente. Vou deixar aqui 12. Acho que vai ficar boa a representação. Então, feito isso... Feito isso, tem aqui o grau também para você controlar, né? Olha lá no desenho. Vou pôr em planta aqui que fica melhor para entender. Olha o grau. Observe. 45. Aqui, na realidade, nós estamos mexendo no eixo. No eixo, não. Desculpe. No ângulo. Interno aqui. Quer ver? Eu vou deixar 5. Para ficar uma visão melhor que vocês viram que é o ângulo que ele vai fazer o rasgo. Então, aqui você tem a opção de cortar a rosca ou estrudar a rosca. Eu vou para cortar. Olha aí. Feita a nossa rosca. Perfeito? Que ferramenta! Isso aqui, nossa... Uma perfeição perto do que a gente fazia para tentar chegar, pelo menos, aos pés dessa ferramenta desenvolvida agora. Então, e ainda temos também o inverso, que é estrudar a rosca. Olha lá, mudou de cor. Vocês já observaram. Olha aí. Inverteu a rosca. Vamos visualizar em corte aqui, ó. Agora você também tem a flexibilidade. Olha, ele está mudando, girando o corte, ó. Na posição que você quer. Vocês lembram que nós não tínhamos esse recurso. Olha aí. Joia, né? Tem hora que você ficava limitado. Você falava, ah, não. Eu quero ter uma outra visão, mas não consigo. Então, vamos cortar aqui. Confirmar aqui, ó. Vamos pôr numa vista... Deixa eu pôr na outra visão que vai ficar melhor. Olha aí. E editando a peça cortada. Vamos inverter aqui, ó. Uma peça em corte. Tá aí. A nossa rosca novamente. Joia? Então, isso é mais de uma... Mais uma novidade que nós temos aí. E tem várias. E a partir desse tópico, eu vou trabalhar só utilizando 2016. Não significa que vai atrapalhar alguma coisa o andamento das videoaulas. Por se tratarem de peças. Onde eu vou até estar usando esses novos recursos. Para a gente poder ir atualizando. Ver algumas coisas. Mas eu não vou me prender muito nisso. Porque até o pessoal começar a trabalhar com 2016. Não vai ser tão já. Mas já é bom que vocês vão se familiarizando. E a maioria das ferramentas que eu vou estar usando. Tem no 2015. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. E... Provavelmente, eu devo fazer um DVD de atualização do 2015 para o 2016. Não seriam DVD, por exemplo, os comandos básicos novamente. O intermediário novamente. Não. Será um DVD com as novidades do 2015 para o 2016. Provavelmente também vai ser um DVD que... Que... Ao fazer a compra de algum produto, esse DVD vá junto. Ele não terá ônus. Será mesmo só com as novidades do pessoal se familiarizar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês gostem do Solidworks 2016. Quem adquiri. E eu estou aí para poder tirar dúvida de vocês. E ajudando vocês. E vocês me ajudando. Clica no joinha aí. Vamos dar uma força para o canal. Porque... Um segundo que você perde, me ajuda bastante. E ajuda o canal também. Tá bom? Então um abraço a todos. E obrigado. E obrigado. E aí E aí E aí E E aí E aí